Olá pessoal, estamos aqui corrigindo e comentando algumas questões do Enem. Aproveito e peço que se inscrevam no nosso canal no YouTube Enem para o Matheus Prado e peço que curtam esse vídeo aqui também, tá? Pessoal, estou aqui com um texto, uma questão, perdão, que tem figura, como eu já havia comentado anteriormente em outras situações, tem figura e isso vai ser crucial e determinante para responder a questão, tá? E até porque a imagem é uma forma de linguagem, né? Ela também comunica, então ela sempre nos ajuda a chegar numa resposta. Aqui é sobre o banco água, né? Que eles falam para não gastar água, mas investir e aí tem umas dicas e tal. E aí, ele comenta, né? Ele quer saber o que exatamente? Ele fala que os textos pertencem a gêneros em razão de configurações de propósitos comunicativos específicos, que revelam sua função social. Mais uma vez, eu sempre comento, ele quer saber aqui o objetivo do texto, por que foi escrito esse texto. E aí ele fala que o texto em análise apresenta-se como o quê? Bem, eu já comentei que é alguma coisa para mobilizar, para as pessoas não desperdiçarem água, enfim, tem uma mobilização aí. Então, a gente sabe que essa é a ideia, essa é a função social, por que as pessoas não desperdiciem água. Vamos ver aqui qual alternativa tem mais a ver com o que eu estou dizendo. E a primeira aqui, a gente já saca que é a letra A, porque ele já diz o que é, que é uma peça publicitária, uma vez que promove o produto de uma instituição financeira. Ou seja, ele fala da água, compara com os investimentos, e aí, ao mesmo tempo que você não vai gastar, desperdiçar a água, você vai investir em outras formas, porque se você tem dinheiro sobrando daqui, você pode investir ali. Então, ele já diz de cara o que é, tá bom? Então, letra A. Pessoal, entrem no www.guienem.org.br para mais materiais, tá bom? Obrigada, tchau, tchau.